Bom dia pessoal, sou o Jonathan da equipe Accelerato. Eu vou mostrar as novidades e melhorias que nós implementamos nesses últimos 15 dias. Bom, a primeira delas a gente fez uma evolução no relatório de apontamentos. Incluímos algumas novas opções de filtro, um destaque aqui para tipos de apontamento. Então a partir de agora, quem trabalha com mais de um tipo de apontamento, por exemplo, deslocamento até o cliente, atuação em um chamado, almoço, alguma coisa desse tipo, ele vai conseguir gerar o relatório por tipo de apontamento. E todas essas novas opções, elas são de seleção múltipla. Na opção de filtro, filtrar por, dependendo da informação que eu selecionar, ele vai atualizar a próxima caixinha ali que é de organização, no caso de equipe. Então a gente conseguiu fazer uma atualização em cascada. Quando você seleciona ali a espécie de ticket, que agora é um novo filtro, na parte de filtrar por, ele vai listar apenas as opções disponíveis para aquela espécie de ticket. Então aqui no caso, na espécie de chamado, a gente consegue executar o relatório por usuário, equipe e organização. E na espécie de ticket demanda, a gente consegue filtrar por usuário, equipe, projeto e release. E aqui é alguns filtros selecionados e o resultado do relatório, por enquanto é o mesmo, agrupado ali por membro da equipe. E se eu seleciono por membro da equipe, ele me agrupa ali por categoria. E a gente também alterou o formato da célula de quantidade de tempo, atuado em um chamado, para hora, minutos e segundos. Porque era exportado antigamente em hora e minuto apenas. E na hora de você fazer os cálculos lá no Excel, ele precisava formatar a célula para conseguir fazer os cálculos. Nós também trabalhamos na inclusão de tags na edição de demandas em lote. Então a gente soltou recentemente uma funcionalidade que é para editar várias informações das demandas de uma vez só. E a gente incluiu ali as tags. Então é um novo campinho ali embaixo, quando você seleciona várias demandas e clica em editar demandas em lote. Ele vai exibir ali o campo de tags para você incluir ou excluir uma tag já adicionada. E fizemos algumas melhorias na experiência de uso também da plataforma. Voltamos à opção sem categoria. Então quando a gente fez aquela funcionalidade de múltiplos níveis de categoria, a gente perdeu essa informação. E aí alguns tickets normalmente são abertos sem categoria e fica difícil procurar eles na lista. Então a gente voltou essa opção de sem categoria para permitir identificar mais fácil esses tickets aí. E a gente colocou também uma mensagem de sucesso na criação de um template de projetos. Estava tendo também um probleminha quando preenchia as informações e salvava, ele não dava nenhum retorno. Ele ficava clicando em salvar e gerava vários templates de uma vez. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.